Shorts, regata, vestido, chinelo, cabelo preso. Se desse mesmo, a escolha seria pelo biquíni apenas. Nos dias em que o termômetro não quer saber de sair da casa do 30 graus, o que a gente mais deseja é conforto e looks fresquinhos. É gente, mas dá sim pra manter o estilo mesmo com altas temperaturas. Mas é claro que algumas dicasinhas básicas é sempre bem-vindo, não é mesmo? Por isso, hoje eu vim aqui até a casa da blogueira Nai Radaeli e vamos desvendar o guarda-roupa da Nai, né, Nai? Porque realmente a gente fica, gente, com esse calor da vontade de sair só de biquíni na rua, né? É verdade, né? A gente ama o calor, mas quando chega as temperaturas fortes a gente fala, não, vamos voltar pro frio, que frio é bonito, a gente usa um casaco, um lenço e tá tudo feito. Eu separei três looks bem legais pra as meninas aprenderem a se arrumar pra esse verão sem sair da pose, sempre arrumadas e bonitas. Vamos começar pelo look mais bonito, digamos, que é uma saia sino, aquelas saias que agora tá todo mundo usando com babadinho embaixo. Então ela fica maravilhosa no look. E eu peguei um tecido preto, geralmente o preto é só pra noite nesse verão, porque durante o dia a gente passa muito calor usando preto. E também um bode, que agora é a peça chave do verão e pro outono vai voltar com tudo. E por mais que ele é de manga comprida, as costas dele são todas abertas. Então não tem problema nenhum usar uma manga comprida com uma sainha, um salto, você fica chiquérrima, além do tecido, que é uma malha gelada. É um look dia, só que ele é um pouco mais chiquezinho que um look muito básico. Então ele é formado de uma t-shirt de renda, com detalhe em transparência e eu também joguei um maxi colar, porque ele fica mais bonito e deixa o look mais legal. E aqui também o shortinho de destruído, curtinho, porque como você tá usando uma blusinha mais fechada, o shortinho cai muito bem. Então esse look aqui eu adoro, eu posso colocar ele com sapatilha pra sair durante o dia e se eu quiser dar uma prolongada final da tarde, colocar um salto, uma bolsa bonita, ele fica perfeito. Música É um shortinho box que agora tá todo mundo usando. Vem com tudo desde o outono passado e geralmente eles vêm em conjuntinho, mas eu tô colocando com uma t-shirt bem basiquinha, com umas escritas e eu acho que fica muito legal. Até pra gente saber que não precisa usar cor com cor aqui, tá um tom sobre tom, ficou super legal. E eu amo esse look, esse short é maravilhoso. Além de ser levinho, parece que você tá usando um pijama. A gente consegue misturar todas as peças e é assim que eu sempre tento fazer na hora de comprar roupa. Uma peça que eu posso usar em todas as ocasiões pra nunca tá deixando de usar ou aposentar lá no armário. Música Pra quem quiser entrar e conhecer meu blog, quem ainda não conhece, é www.blogdanai.com Entrem lá, tem várias dicas de looks, tendências, decoração, porque eu também sou arquiteto. Então, eu gosto muito de dar várias dicas sobre decoração, estilo de vida, maquiagem, tudo que vocês podem encontrar que é do universo feminino e toda mulher adora. Então, fiquem ligadas que sempre tem muita novidade. Música 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 Música